O homem que nunca tinha ido ao cinema. Na frente da sua casa, um cinema convidativo, com poltronas vermelhas e confortáveis. E ele nunca tinha entrado lá. A sua indignação era movida por uma certeza inabalável. Cinema? Isso é coisa de gente louca. Não entro aí de jeito nenhum. Tudo isso porque não sabia o que era. Tinha medo de ver as pessoas tão grandes em uma tela que poderiam esmagá-la quando quisesse. Tinha medo daquela luz sombria e piscante que dava movimento a tudo. Ouviu falar que poderia ver 24 quadros passando em um segundo e não conseguia acreditar em tal coisa. Mas os dias se passaram, os anos se passaram, e no seu último momento, antes do último suspiro, ele fechou os olhos e se lembrou da sua infância, de seus amores e de suas alegrias. Então, enfim, percebeu a real beleza de um filme. Telecine. Nada se compara ao cinema.